E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Dizer, meu nome é Euséias e hoje é mais um dia de unboxing e dessa vez é da bichona, da nossa placa de vídeo. Essa daqui também foi comprada na Kabum por um preço mais em conta e eu vou mostrar aqui para vocês finalmente aquela que a gente tanto almeja e está aqui nas minhas mãos. Como a caixa é grande, eu costumo sempre fazer primeiro do outro lado da mesa e depois foco mais só que é aquilo né, a gente está com tanta ansiedade de abrir a caixa, vamos gravar aqui mesmo. Só que antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para receber as notificações e ajudar o canal a crescer e se tiver algum comentário, pode deixar aí que a gente tira as dúvidas depois. Se quiser algum jogo especial que eu faça o teste com essa placa aqui é só você deixar aí nos comentários que eu faço o teste, beleza? Valeu pessoal, vamos lá! Vamos pegar o nosso facão aqui já então e já vamos abrir a criança vocês já devem ter visto no vídeo qual que é a placa eu não falei até agora, mas a gente vai ver junto aqui ela é até mais leve do que a GTX 1660 porque a A1660 é bitela a garota essa daqui é um pouquinho mais leve RTX 2070 Super de 8GB da Galaxy dentro da outra caixa ali não veio nada mesmo então estou acabando mostrando aqui o padrão, GeForce RTX caixa toda preta e vamos ver a criança vem o manual da Galaxy também o manual bem simples para desligar, modo de montar beleza temos o cabo o cabo conversor mas nós não vamos utilizar esse cara aqui porque não é recomendado eu não sei porque ainda vem deixa eu ver aqui, acho que não tem mais nada e finalmente a placa de vídeo a GTX veio até num suportezinho bem mais legal da 1660 mas também isso daqui é tão parruda quanto acho que aqui não tem mais nada não veio CD de instalação também finalmente porque a gente nunca utiliza aquilo lá hoje está todo mundo pegando direto pela internet então é um desperdício ter que ter um CD de instalação até mesmo eu citei aqui se vier um pendrive e tudo mais não tem nenhuma necessidade mais bem bonito ela aqui é um pouco parece um bronze é de prático ainda é de prático ainda mas é um bronze com preto bem bonito aqui nós temos quatro conexões três de spray port e um HDMI 2.0 2.1 se eu não me engano o break break que eu já expliquei para vocês em outro vídeo que vem que isso aqui é uma uma proteção para a placa embaixo contra a sujeira contra certos elementos que podem cair aqui danificar o chip e também e também ela serve até com um dissipador de calor ele ajuda no calor da placa que nós temos o PCI Express X16 a entrada de alimentação ela funciona então com uma entrada de oito pinos e uma de seis pinos acho que eu acabei nem falando na hora da GTX que eu fiquei acho que tão emocionado a GTX é só uma entrada de oito pinos os dois dissipadores aqui então ela parece que dizem que ela não esquenta muito vamos ver se realmente isso é verdade nós faremos o teste a GTX que eu mostrei para você a 1660 Super realmente não ela não esquenta ela é bem fria o que eu achei bacana então essa daqui é que vai nos ajudar nos games e desenvolvimento beleza vamos lá para os testes então eu vou instalar ela lá e nós vamos ver a performance da criança aqui pessoal RTX 2070 Super montada já está no gabinete eu vou mostrar agora para vocês ela ficou bem bonita e como vocês podem ver ela é bem grande então ela ocupa bastante espaço no gabinete e também da praca mãe então a primeira dica que eu deixo para vocês é caso o gabinete seja um pouco menor tomar cuidado aqui com o Redragon e o Jack ela ficou no espaço bom ainda ainda tem um espaço aqui entre a frontal e ela ficou com espaço de sobra ainda e aqui na praca mãe vocês podem ver que ela ocupa basicamente todo o restante da praca mãe desde o PCI Express o SATA vocês devem estar vendo aí fica bem abaixo dá para colocar ainda aqui e mexer e tirar os cabos mas ela fica ocupa bastante espaço da praca mãe o outro PCI que a praca mãe tem ele nem consegue colocar quando vocês podem ver não tem como colocar outra placa porque ela ocupa bastante espaço outra coisa que eu quero mostrar para vocês que eu fiz eu coloquei aqui o bonequinho do Superman esse daqui veio de brinde de uma promoção do Bob's alguns devem se lembrar e ele deu o espaço certinho para segurar a placa de vídeo uma coisa que eu observei que quando eu coloquei ela ela ficou um pouco envergada então com o tempo para não ter nenhum problema eu acabei colocando ele aqui e mais para frente eu coloco um suporte adequado para segurar a placa de vídeo apesar da placa mãe ela tem ali uma certa segurança no PCI Express ele é metálico ainda assim pode ocorrer algum problema na placa de vídeo então acabei optando por colocar ele outra coisa que alguém pode se importar é que ele não tem RGB em nenhum lugar da placa então no nome Galaxy aqui ou qualquer outro lugar não tem nenhuma luzinha como alguns às vezes podem sentir falta eu não me importo quando eu fui comprar ela até eu vi que não tinha então não me importei o que eu queria era a performance dela mas fica aí para caso alguém esteja querendo comprar ela e está em dúvida se ela tem RGB ou não vocês podem ver aqui que eu coloquei duas fãs aqui embaixo estou fazendo um teste ainda para ver se dá uma boa refrigeração e também não atrapalha no Air Pro tanto no gabinete quanto da placa de vídeo pelo que eu observei não está muito bom porque aqui parado com ela sem fazer nada estou com algumas janelas abertas e também o Adobe Premiere e vendo alguns vídeos ela está em 40 graus basicamente parada ela chegou ali no pico de 67 foi quando eu abri um jogo ou seja está em uma temperatura boa então está legal eu vou agora fazer alguns testes com ela com o MSI After Burner e depois a gente parte para fazer o teste em jogos galera o teste que eu quero mostrar para vocês é usando o MSI com booster esse software ele é muito bom principalmente para quando você compra uma placa de vídeo usada e quer saber se ela está com algum artefato porque com ele você pode também fazer algum teste de estresse que também é muito bom para saber se ela está ok se ela não vai acabar iniciando se não vai dar a tela azul alguma coisa porque se ele tiver algum problema no teste de estresse você consegue pegar você consegue tanto fazer um teste de estresse que é recomendado deixar por alguns minutos quanto um teste de benchmark nesse teste aqui eu vou mostrar para vocês só o benchmark para a gente ver ali se ela está tudo certo a temperatura que ela vai atingir trabalhando no 100% e também o FPS que ele dá um resultado ali um score beleza? vamos lá então pessoal finalizando o teste do benchmark usando o MSC com booster nós tivemos aqui 60 FPS e 3.636 pontos também chegamos a uma temperatura ali de 73 graus então é bacana apenas para efeito de comparação para vocês terem uma ideia a minha GTX D660 Super ela chegou no benchmark que eu consegui o máximo de 35 FPS e a minha antiga 1060 de 6 GB ela chegava no máximo 27 FPS com o overcroc ali eu conseguia chegar na casa dos 30 mas apenas com o overcroc e ainda assim estamos falando da metade de uma RTX 2070 Super é só para vocês terem uma ideia caso você tenha uma dessas fracas e está pensando em fazer um upgrade para ver a diferença que daria aqui usando esse benchmark claro que você ganharia quase o dobro beleza eu vou fazer os testes em jogos agora pessoal e só uma coisa aqui para a gente deixar alinhado com todo mundo que está assistindo agora o vídeo os jogos eu vou fazer também em Full HD por que? essa placa de vídeo a RTX 2070 Super ela foi feita para trabalhar em Quad HD ou seja é 1440p em uma taxa de quadros de 60fps ali pelo menos mas eu vou fazer em Full HD porque a maioria das pessoas tem Full HD e eu vou utilizar em Full HD eu até tenho uma TV em 4K que eu vou fazer um teste em outros vídeos só que é isso eu vou deixar o teste em Quad HD e 4K para outro vídeo mais detalhado senão esse vídeo ia ficar muito grande se fosse testar cada jogo em uma resolução diferente beleza pessoal vamos lá então galera aqui no Red Dead 2 estou aqui só mostrando as configurações para vocês está tudo no alto eu vou mostrar agora a qualidade gráfica que ele ficou também é o desempenho ali em questão de FPS de temperatura da placa de vídeo aqui eu estou no meio da cidade então isso requer tanto do processador da placa de vídeo estamos ali em 80 FPS e em uma média de 78 para o gráfico que está tudo no ultra está no desempenho bem legal uma coisa que eu vou falar pessoal e que infelizmente vai se repetir nesses vídeos aqui é que de vez em quando vai aparecer uma faixa cortando o vídeo isso não é da placa de vídeo mas sim da placa de captura que eu estou gravando pelo outro PC eu acabei de fazer o unboxing e o review dessa placa falei que ela é muito boa e ela realmente é só que eu já tinha reparado que aparecia de vez em quando essa faixa dependendo de como o jogo estava mas eu comecei a perceber que nessas últimas gravações ficou bastante aconteceu bastante vezes mas isso não é da placa de vídeo da placa de captura assim que eu resolver eu até posto um vídeo falando porque certamente outras pessoas vão ter alguns problemas vocês estão vendo o post aí parece que está tudo cortado mas isso não é do jogo nem nada é da placa de captura correndo aqui no aberto só mostrando com vocês ainda continua ali 76, 78 então está com uma qualidade muito boa o gráfico está muito bonito correndo agora para o Cyberpunk 2077 aqui eu também vou deixar tudo no Ultra eu deixei personalizado ali mas eu vou colocar no Ultra para deixar o preset dele fixo que ele já vem com Ray Tracing ligado tudo que tem direito e vamos ver o desempenho aqui esse jogo como todo mundo sabe ele é um pouquinho vulgado ele não está 100% ainda mas dá para a gente ver aqui o desempenho que ele vai ficar aqui eu mostrando um pouco do Reflexo estamos na casa ali então de 54 fps de média rodando um pouco acima de 50 fps não batemos os 60 que é o básico que todo mundo gostaria mas ainda assim o jogo está bastante fluido 50 fps ainda você não percebe tanto problema eu vou pegar o carro agora só para ver o movimento como é que ele vai sair ainda ainda se manteve ali baixou um pouquinho abaixo dos 50 um pouquinho não baixou bastante caiu bastante agora está voltando deu uma engasgadinha no começo ali eu vou fazer a volta aqui e vou alterar vou desabilitar o Ray Tracing só para a gente verificar porque o Ray Tracing costuma pesar bastante ele deixa o jogo um pouco mais bonito não é tanta diferença assim por causa do Reflexo e tudo mais a qualidade gráfica não muda mas vocês podem ver que chegou ali 80 fps caiu para 60 fps agora no carro naquela mesma parte onde deu aquela queda de frame para 30 fps e aqui saindo do carro mantivemos 80 fps chegamos até 90 chegou até 100 olha que maravilha e agora pessoal testando no competitivo no Warzone como vocês estão acostumados aqui no canal que eu sempre testo no Warzone que somente para a placa de vídeo aqui como esse jogo dos competitivos ele é um dos mais pesados em relação ao Fortnite por exemplo que testar a performance nessa placa de vídeo e nesse jogo é o que faz mais sentido eu vou deixar aqui também tudo no ultra tudo no máximo até com o Ray Tracing apesar que ninguém vai utilizar o Ray Tracing nesse jogo mas eu vou deixar só para a gente ver o comportamento da placa de vídeo nesse jogo aqui já no avião contadores zerados já mantemos nossa taxa de quadra alta mesmo com os gráficos no talo caindo aqui caindo até o FPS para 120 então provavelmente vamos estabilizar aqui no 120 aqui dentro da casa chega a dar um 130 sobe um pouquinho dependendo do lugar que você está eu vou ir para fora aqui fazer um loot para tentar sobreviver o máximo possível para a gente poder mostrar direito no jogo beleza eu vou pular agora para um lugar mais aberto aqui pessoal só para mostrar para vocês em um lugar um pouco mais aberto aqui no jogo ele manteve ali na base dos 120 FPS ou seja se nós desabilitarmos aqui Ray Tracing por exemplo a gente consegue subir o jogo aqui para 130 FPS por aí ou até mais só desabilitando Ray Tracing mesmo lugar aberto assim em info HD que é bastante da praia do vídeo olha lá chegando ali ali no lugar não tão detalhado ele chega com 140 FPS então é isso pessoal isso que eu queria mostrar para vocês esses três jogos dois jogos bastante pesados e um mais no competitivo como eu disse em outro vídeo vou fazer um mais detalhado resoluções diferentes para que a gente possa ver melhor o desempenho da placa de vídeo e também do processador galera vou ficando por aqui então mas só para mostrar para vocês esse foi o anúncio que eu comprei da Kabum só que como eu comprei na Black Friday foi bem mais barato do que isso esse preço aqui está totalmente fora de questão isso aqui é 1.200 a mais do que eu paguei e mesmo assim ela não vale isso ela vale na faixa dos 3.000 reais mais do que isso compensa se pegar uma 3060 Ti que é superior a 2070 Super e acaba compensando bem mais tá pessoal espero então que vocês tenham gostado do vídeo galera não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui o canal e também para nos ajudar se inscreva aí eu vou fazer mais alguns testes com ela se você quiser ver se você está afim de comprar ela seja usada seja uma nova se inscreve ativa o sininho aí para você poder receber as notificações e poder dar uma força aqui para o canal também para a gente poder trazer conteúdos cada vez melhores para vocês beleza galera vou indo nessa então fiquem com Deus até a próxima e tchau e tchau